Fala, você que tá assistindo aqui com o Hackett News! Vamos aqui assistir agora o último vídeo do Deusa Doce, que se chama O Dia Em Que Quase Morri Engasgado. Então antes de começar, já desce aí e clica para se inscrever, ativa as notificações para não perder o vídeo do canal. Também se inscreva no meu segundo canal, o link tá na descrição. E só os inscritos mais fodas, já deixa um like no começo do vídeo. E vamos começar em 3, 2, 1. Se tem uma parada que eu odeio mais do que sentir medo, é morrer. Pois é, eu quase fui pra fita esses dias. Um dia antes de eu morrer, eu e meu irmão comemos pizza. Muita pizza. E tal qual um gordo profissional resolvo que é uma ideia formidável ir dormir. Contrariando todos os anos que minha mãe disse que eu teria uma congestão. Pois bem, eu não tive. Porém, eu tive refluxo durante o sono. Pra quem não sabe o que é refluxo, é quando o vômito sobe, mas desce de novo. Pois bem, o meu não desceu. E como eu estava dormindo, ficou ali parado e eu não pude respirar. Então, em meu desespero, meu corpo me acorda já no limite, dizendo... Meu Deus, cara! Você tá morrendo! Então tudo foi ficando turvo e distante. Foi marcar mesmo. E minha vida começou a passar diante de meus olhos. E eu comecei a morrer. E pensando... Caraca! Que maneira idiota é de morrer. Então... É isso. Adeus. Até que no meu último esforço de querer viver, o refluxo desceu e eu pude respirar novamente. E viver mais um dia. Nem eu xinguei, gritei e falei que ia fazer tudo de mais errado na vida. E ia aprontar muito, ia ser louco e eu ia bater no... Galera... Enfim... Aquele dia foi louco. E pior que isso, pode matar mesmo. Teve um cantor, se não me engano, não tô lembrado o nome de qual cantor que foi agora, que realmente morreu assim. O vômito subiu, só que ele tava dormindo de barriga pra cima. Então o vômito não conseguiu sair. Aí ele morreu engasgado. É a morte mais idiota que alguém pode ter. A pessoa vai vomitar e morre engasgada com o próprio vômito. Olha que escroto. Pode acontecer. Cuidado. O que eu acho legal dos vídeos do Mikaro é que no começo ele sempre faz referência à última história que ele contou, né? Nesse ele falou Uma coisa que eu odeio mais do que ter medo que foi o último vídeo dele que inclusive a gente assistiu que ele fala que ele foi abduzido por ETS. E galera, eu tô querendo começar aqui a fazer react da série que o Mikaro tem aqui no canal Deusa Doce. É uma série que ele fazia no começo do canal. Então me fala aqui se vocês querem que eu assista essa série dele e deixa o like nesse vídeo pra eu saber que vocês querem mais. E se você gostou, se inscreve no canal. Espero te ver no próximo vídeo. E tchau! Tchau!